Olá, tudo bem? A gente amanhece o dia caminhando pelas ruas de Paris. Hoje amanheceu o dia com o céu aberto, um dia bonito, com o ar-condicionado ligado. Prefiro pensar assim. Tem que ser sempre otimista viajando, sempre otimista. A gente ligou o ar-condicionado aqui nessa Paris e aí a gente tá indo com esse ar parisiense até a Torre Eiffel para fazer volta. O Fernando tava morrendo de calor, então ele mandou ligar o ar, olha lá. Tá quietinha, os meninos de coberta. Mas tá um sol, é que na sombra fica muito gelado e quando amanhece também é meio clima de São Paulo. Ele falou assim, daqui a pouco dá uma leve esquentadinha, depois de noite vai esfriar de novo. É o clima que a gente tá enfrentando por aqui. Pouco antes da gente vir pra cá, a gente tava acompanhando a previsão do tempo e tal. Sempre quando a gente vai viajar, a gente fica acompanhando a previsão do tempo do local. E aqui dizia que as temperaturas estavam por volta dos 43 graus. Foi o recorde que Paris já viveu em termos de temperatura. E a gente tava tipo, nossa, vamos sofrer de calor em Paris. Não, tá sendo o contrário. Estamos sofrendo de frio, porque eu fiz uma mala completamente verão. E aí a gente tá tendo que se virar nos 30 aqui pra dar conta desse frio que a gente tá passando aqui. Nessa cidade maravilhosa. Ela compensa tudo. Compensa. Passamos frio felizes aqui. Digo pra você assim, independente da época que você venha pra Paris, enfia um casaquinho na sua mala. Você não vai se arrepender. E... Voilá! Que coisa mais linda, Deus! Ela é muito fotogênica. Ela é muito bonita. Nossa Senhora! Aí eu tenho vontade de cantar aquela música da Ana Carolina pra ela, sabe? Com o seu Jorge. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso. Eu não canso, é sério, cara. Ela é muito linda. Muito linda. Obrigada. 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 A gente ficou tirando fotos e fotos e fotos e mais fotos daqui, dessa visão privilegiada da torre. E aí, um desses rapazes que ficam por aqui vendendo torrezinhas, chaveirinhos, coisa e tal, a gente já tinha percebido isso. Eles começam a tirar fotos dos turistas e aí depois dão aquela negociada estilo Paris. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo. As coisas que você precisa ficar esperto aqui em Paris. Eles dão aquelas negociadas estilo Paris. Depois de tirar as fotos, eles te colocam um monte de torrezinha, de chaveirinhos, não sei o que, e falam é tanto, entendeu? E aí você com dó, porque eles fizeram um puta favor pra você, porque realmente as fotos ficaram muito incríveis, muito ao de bola. Pra você que quiser ver, eu tô deixando o link das fotos de toda essa viagem aqui na descrição desse vídeo. E aí, depois disso, eles querem dinheiro, óbvio, só que a gente já sabia, já conhece o esqueminha aqui de Paris. A gente falou, não, devolvemos um monte de coisa pra ele, ficamos com uma torre só, demos uma gorjeta e é isso, companheiro. Se você quer, esteja satisfeito. E aí a gente finalizou tirando uma foto linda de nós quatro aqui, nesse cartão postal. Ai, a foto ficou muito incrível, não deixa de clicar no link aqui do meu blog pra ver todas as fotos que a gente tirou, não só na Torre Eiffel, mas em toda essa viagem maravilhosa que a gente fez. Hoje é feriado de pastelaria e titularia aqui. Tudo aqui e o pior, daqui eles vão pra Louis Vuitton Chanel e eles compram, compram. Se tiver a oportunidade, eu vou mostrar pra vocês, gente. Esse povinho do olhinho puxado gasta um dinheiro nessas grifes, que Deus do céu. Chegou agora aqui no arco do Triunfo, outro cartão postal de Paris. E aí a gente tá fazendo as roças e vamos descer a Chantelice. Vocês viram agora que passou as duas pessoas no mesmo patinete? Aqui, como em alguns lugares em São Paulo, tá lotado de patinete pela cidade inteira. Pra gente, com carrinho, com criança, com um monte de coisa, não dá. Mas pra quem tá, tipo, num casal, um grupo pequeno e cada um pega um patinete pra andar pela cidade, é uma baita economia de tempo. Se tivesse na época que veio só eu e o Fernando, teria sido uma opção bem bacana pra gente. e vale a dica. Nós chegamos aqui na galeria e, gente, eu preciso mostrar esse teto pra vocês. É a coisa que eu achei mais incrível de tudo que eu vi aqui. De tudo que tem pra vender, das grifes mais chiques da vida. O que eu achei mais incrível foi esse teto. Vou mostrar pra vocês. Não é lindo demais? Não é lindo demais? As pessoas sobem naquela plataforma aqui. Aqui, ó. Pra fazer fotos. Os óculos muito malucos aqui. Olha isso aqui. Gente, é doado demais. Tem um mais doido que o outro. Ah, esse aqui bem. Eu achei bonito. 313. E eu... E aí... E aí... E aí... E aí... E o pessoal tirando foto dali lá de baixo Mas eu não imaginava que tem uma fila bem grandinha para tirar essa foto A gente veio aqui para a fila, mas ela não é pequena não Não é esquisito a olhada aqui de cima? Olha Você viu o chão, a altura que você está Hein? Não vai desquentar É? Dá uma sensação muito esquisita isso aqui Dá um medinho Dá um medinho Ai, fizeram transparente, é pior ainda Dá um medinho Não dá nem para ficar olhando muito para baixo E ela ainda dá umas balançadinhas Para ficar um pouquinho mais hard Dozentas eurras Dozentas eurras É uma pechicha Tudo isso você encontra na galeria Tacaê Olha isso Quanto, Fernando? Olha o que brinco Ah, de graça É uma pechicha É uma pechicha Tem umas roupas muito lindas Meio Mas o preço é condivente com a beleza Não tem nada em promoção aqui Ou melhor, tem Mas 50% de muito 30% de muito Como eu falei para vocês Faz fila na porta Parece que estão dando Vou mostrar para vocês O que é a fila 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 Fechada Porque tem que respeitar a fila E é muita gente querendo comprar essas bolsas Faz fila na Louis Vuitton Faz fila na Chanel E a galera compra Para mim? Porque é aniversário É aniversário Que bom Mas é claro Que honra Jura? Fila 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto